Salve galera, beleza? Raul Kiminares, estamos aqui para mais um capítulo do nosso Conan! É isso aí galera! E hoje a gente vai entrar numa tumba aqui que eu vi que tipo, era mais distante. Tipo, todos esses negócios meio preto assim no mapa, são esses lugares onde você desbloqueia, né? Essas marcas. Então bora aqui, eu sei que alguns são atuais da serpente, a gente vai saber o nome aqui quando atravessar. Eita, já tem treta aqui, velho. Nossa, caveirinha é muito louca aqui. Acho que essa dungeon aqui vai ser braba. Vai. Tá com aparência meio sinistra, velho. Tipo, aqui tem mácula. Porque essa mácula é um negócio que não permite que você fique 100% da sua vida. É um negócio que você vai ser doido aqui. Parece que não tem a mácula dentro. É, então. Beleza. Olha, já tá dando mácula aqui, ó. Santuário da Serpente. Eu tava estranhando que esse mapa, tipo, eu falei, nossa, esse mapa quase não tem mácula lá e tal. Beleza. Ó, por enquanto aqui não tem, né? Por enquanto aqui não tem. Apertar o botão. Eita. Nossa, bonito o negócio ali. Tipo, uma estátua aqui já na frente, ó. Olha, bem diferente. Ah, é aquela Serpente parecida daquela primeira dungeon. É, mas deve ser mácula aí. Eu tô com mácula ou não, né? Não. Tá meio roxinha, às vezes, aparecendo. Ah, a gente tem que encontrar aqui agora, né? Não, não, não. Hiper, hiper. É, parece ser... Ah, mas eu acho que tá tomando mácula assim, ó. Tá começando a aparecer um negócio roxo na minha vida. Acho que essa da gente aqui a gente tem que fazer ela bem rápido. Mais rápido que tudo. Sim. Nossa, ali é envenenado. O solo. Nossa, mas ele vira o povo, velho. Cuidado, porque eu passei ali também. Olha, mais um nível. Acho que eu vou pegar o último buff dela. Que louco, cara. Um baúzinho aqui. Eu vou sair pegando tudo. Depois, se eu pesar, eu dropa. Porque, né? Tem muito veneno, mácula. Tem tudo aqui nessa dança. Então, vamos acelerar, galera. Vamos acelerar. Se a mácula crescer muito, a gente pode pegar 50% da vida. Isso não é legal. Aí, uma porrada é chave. É, então. Cuidado com a gente não se faz o veneno. Não, o veneno tá que é de menos, não. O problema é tomar mácula. Tem um vinho lá que vai ser envenenado. Aí, você tá me bugando. Nossa, velho. Todo lugar é envenenado, cara. Vou tomar a água aqui. É, luxo. Isso eu tô derrubando aqui na outra, não, velho. A gente, a outra serpente, usava uma arma, né? Não é mesmo? Isso é veneno, cara. Tipo, do canto que você anda, você tá envenenado. Essa é a serpente. O outro é realmente cobra. Ah, sim. Mas não é igualzinho essa serpente aqui, não? Não. Ó, o outro tem arma. Será que ele vai dropar? O bote de dungeon é que dropa arma, velho. Mas eu vou tomar a poçãozinha aqui, que meu. Tem uns tapinhas fortes, né? Esse veneno, cara. Todos esses ninhos, e aqui, sei lá, que que é isso? Uns ovos que eles estão botando aqui, né? É meio envenenado. Dá um daninho na vida. Deu mesmo a faquinha. Tem a faquinha aqui, né? Você não consegue lutear porque os lutes caem no veneno. Né? Isso aqui é tenso. Eu sinto minha tela piscar um pouquinho, roxa. Nossa, esse bicho tá me ajudando. A mácula que tomou na entrada saindo. Então, eu tô achando que isso aqui tá piscando por causa da mácula que eu já tomei. Opa, deu uma lança aqui. É, mas são as mesmas armas daquela dungeon. Hã? As mesmas armas daquela dungeon. Parece que as cobras só dão isso. Ó, vai entrar no veneno pra pegar o bolo? Vou. Já lutei, já lutei. Não, eu vou dar take all né, não vou ficar também escolhendo o item. Eu abro, já clico e vazo. Pra onde é? Pra cá? Aqui ó. Bora então. Ó, tem uns ovos ali. Ele poderia dar pra pegar, né? Será? Será? Tá com um cara. Dá sim. Ele explode de dar veneno. Ai! Não pode passar nos ovos. É tipo umas traps. Eu acho que a Reaper nem se afeta por isso, né? Ele é um bicho de veneno. Ih, nós estamos afetando sim. Ah, é verdade, né? Ela não tomava e feita negativa. Caraca! Precisava de você se preocupar com as coisas também no cenário dela, né? Não só com os bichos. Isso é legal, isso é legal. Aqui tem alavanca. Onde? Ah, sim. Tem duas alavanca. Três alavanca? Todo lugar tem alavanca. Opa! Um baúzão lendário aqui. Nossa! Machado estranhamente familiar. Estranhamente familiar. Parece aquele machado daquele bichão da sua danjão. Que louco, velho. Olha esse aqui. Eu acho que esse aqui é muito bonito. Vai ser bonito. Não experimentei ainda, mas... Não usa ainda. Tota o bebê aqui mesmo. Assim. Olha esse aqui. Top! Eu pensei que era maior. Tipo, a imagem parece que era um machadão gigante, mas ele de uma mão. Eu pensei que era tipo aqueles machados de duas mãos e um peso. Ah, daí tem mais aqui. Puxa as outras alavancas? Ai, ufa! Olha, tem mais alavanca aqui, ó. Tem? Tem? Eu acho que tem um monte de alavanca, cara. Não, mas não tem nada. Puxa as outras eram uma alavanca e abriam três portas. Ih, feira. Eita, que o negócio bugou feio ali. Beleza. Rune da Reaper é que ela é muito grande, velho. Nossa, flechinha esquisita. Não vai isso não, não usa o arco. Ou seja, a roupa pesa aqui. Ó, 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 ó. Cuida com o ovo. Hauk! Oi. Dropa, né? Por enquanto ainda não. Quando ficar pesado eu dropa, porque talvez tenha mais coisa. Não, mas o bolo vai tirar do bolo. Acho que não tem mais nada aí não, né? Pra trás. Não. Esse aqui. Eita. Nossa, tem muitos ovos aqui. Eu pensei que ia ter uma serpentinha na minha boca. Um homem pobre. Eita. Isso é legal, né? Isso é legal. Tem um ovo, por que não, né? Aqui tem um baú onde eu tô. Não. Será que as zippers também estão mudando disso, né? Tá. Pegar tudo aqui de novo. Ainda não estou... Ela tem bastante peso. Pior que as zippers... Elas quebram o negócio e ficam paradas em cima ainda, né? Uhum. Olha a minha tomazinha de graça. Pra cá, ó. Ah, tem uma caçoeira aqui. Ah, as cobras também quebram o negócio. Ela destrói o próprio ovo, né? Ele tá envenenado ainda. Eu pensei que eles eram imunes, pelo menos. Não sei imune, não. Mas quem aprovou o do próprio zé dele? Ah, aguinha. Beleza. Eu tava com o cantinho quase vazio já. Ah, por que tu não traz dois? Acho que eu tenho dois. Tenho dois, sim. É que eu sempre esqueci de usar o segundo. A gente me deu ainda o segundo. Na verdade, eu não cresci, né? Hum. Nunca mais voltou. Eita. E eles só fazem questão de botar o baú ali, né? Claro que é. Em cima do veneno. Só pra te lascar. Beleza. Pra cá ele foi de onde veio, né? Então é só seguir. Olha esses venenos velho. O bom é que a Reaper, pelo menos, desse veneno normal não toma dano. Entendi. A Reaper não toma dano, então pode brigar em cima. Eu vou subir ali não. Agora? É, cheguei um pouco tarde. Essas joaninhas servem alguma coisa especial, velho. Porque só as dungeon drops. Aqui, ó. Aqui, ó. Ah, tinha uma descidora louca aqui. Ah, tinha uma descidora louca aqui. Ai, ai. Esses daqui dão mais dano, mas... Abre aí o bagulho. Toma mais também. Não consigo. Vou tirar as Reaper daí de cima. Beleza. Abriu só um lado? Me prenderam de novo. Ué? E o outro? Ah, o outro aqui no lado. Beleza. E aqui? Aqui. Ah, vai chegar naquela parte. Aqui, ó. Portão. Então tinha que dar toda essa volta pra passar o portão. Aqui, ó. Aqui tem mais ovo do que tem. Sim. Eu gosto dessas dungeon que tem água porque vídeo, mas eu esqueço de encher alguma coisa. É bom isso. Esse aqui tá paradão. Nossa, que demorou morrer, velho. Olha o botão. Da hora que, tipo, o botão tem o desenho, tipo, da caverna. Isso é muito legal. Olha o símbolo, tipo, da serpente aqui. Já bota, já? Parece que era. Tá, vamos matar os bichinhos lá. Menor, né? Pra não ter complicações. Tem que se inova. Então. Eu tô usando aquela espada lendária, galera. Eu botei uma Petration nela. Eita. Aquela espada vampírica. Ela tá sendo muito boa. Tá com daninho bem legal. Nossa, olha a... Ah, tem mais uns ali pra trás. Tem mais uma faquinha pra mim. Tá com daninho, amor. Tá tomando sangramento? Olha a ponte de jogando aqui. Ah, tava com... Tem duas Reaper batendo em você. Eu tô pensando pra cada e... Um bicho inimigo. Pega os Ancestres, um pozinho, um pozinho, um pozinho, caraca a sua outra onda aqui, nossa é só o Reaper de Manda da Vida. Nossa, eu quase consegui levar o item da anjo toda, eu dropei seus ossos, fiquei de boa. Depois que eu aposentei a outra Reaper, essa aqui fica maior na mão, você percebeu? Sim, tá. Bora pro baúzão agora, nossa, dá pra formar o anjo todo, esqueci desse baú. Vamos abrir o baúzão aqui. Estranho, não tá abrindo. Aí, galera, um pouquinho de base alquímica, porque é bom, ouro é bom, acessor é bom, fragmentos de poderes. Isso é um fragmento de poder pra você ficar com os status do cheio, né, um negócio assim. Beleza, vamos pegar aqui. Cadê eu pegar tudo? Agora eu pisei. Então, vamos pegar tudo e depois ver o que a gente droppa. Não tinha nada de mais, e aqui tem umas joaninhas, aquela caixinha que é boa, que dá um monte de item. E é isso aí, vamos ver como é que é o desenho da historinha aqui. Ó, esse aqui é da... Ah, que daí eu acho que é o boss, né, esqueci o nome dele. Tá mostrando pra torre e o negocinho lá que spawna os negócios. Sempre esquece o nome desses bosses. Negocinho dos negócios. Sim. Esse aqui é metal. Aí, pronto, já consigo andar. Beleza, galera, então esse aqui foi o Santuário da Serpente. Se curte o vídeo, deixe aquele like, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal. Passe no canal da Gabylá, que também tem muito capítulo. E é isso aí, valeu, falou e fui!